O Festival de Turismo da Gramada é um dos eventos referenciais do calendário brasileiro de eventos, especialmente os dedicados ao turismo. É um evento que inclusive encerra a temporada dos festivais de turismo do Brasil. E é um evento além de tudo de ser um evento bom para negócios, também tem toda uma atratividade relacionada com o Natal, que é aqui comemorado em grande escala na cidade de Gramado e Canel. O Festival de Gramado é um país como Uruguai, que foi crescendo na recepção de brasileiros. Nos últimos sete anos passamos de 150 mil visitantes brasileiros a mais de 400 mil. Por tanto, a importância deste mercado para o Uruguai é incrívelmente forte, e por isso é que estamos aqui presentes com uma proposta muito profissional, e este ano especialmente com um conjunto de benefícios aos turistas, de devolução de impostos, que realmente nos parece muito atractiva.